Planeamento familiar de Osses de Dili alerta para a juventude Timor-Leste a Tubele Prevenano, os imores contagiosos, incluindo o sexo livre. Planeamento familiar de Osses de Dili, Zanuário Soares Dias relata, jovens Sira-Belecunese Sira-Nian, onde prevê moras contagiosas Sira, e inclui transmissão morasexual, nebe circula e Timor-Leste, ato no nebo futuro, bele sei jovem e bediak, onde bele contribui para o desenvolvimento nacional. E a Unital Itafoba Universitário de Juventude Sira, ato conhece Sira-Belecunese Sira-Belecunese Sira-Belecunese, com a terra e nebe, mas, Ita, Belden, Cata, Saúde Geral, a Saúde, mora, se há data de relação sexual, se nebe, mas, agora, não, lá, o mundo, mas, bem, Timor, agora, lá, o circula, ela, no most Ita, Ita, colheia, compartilha prevenção. Ato, ema, conhece, ema, cuidar de ameneres, loron, hude, ni arraian, de diak, ato, inibele, sai jovem, cari, sai jovem, de bediak, ato, no plano, bah, futuro, né, sai, casa alcaric, sai, caminai nebediak, ato, serviva, ni, 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 familia, serviva, ni, 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 sociedade, serviva, ni, igreja, no, mos, pa, estado. Decano Faculdade de Ciências Saúde Unital, Joaquim Desusos, estudante Sira, atuação José Moura Sarat Sira, inclui sexo livre, Jorilabela Impédia, Sira Nesturo. Estudante Sira Moura Sarat Sira, promete se cuidar Sira Né Anjo-Diag, atuação José Moura Sarat Sira, inclui sexo livre, determinação para o sucesso, usando Aníbal Zerónimo Maunó para a RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Sira Selic.